CAPÍTULO 837 ILUMINAÇÃO DOURADA PERFURANDO CÉU TRADUÇÃO DO COAN REVISÃO É de Padrim Mais pessoas chegaram ao longo do dia, nenhuma delas saindo. Debaixo de tantas expectativas, a mortalha da noite finalmente desceu, a noite estava destinada a não ficar mais calma. A atmosfera de todo o reino dimensional estava extremamente contida. Ao redor do Palácio dos Anciãos havia muitos heróis agrupados, mas poucos deles estavam realmente fazendo barulho. Podia-se até ouvir o suave vento noturno assobiando no ar. O Palácio dos Anciãos ainda estava em paz como antes. Além dos ocasionais vórtices de verdadeira essência no céu, não havia diferença. Um barco de metal espiritual cortou o céu. Do lado deste barco espiritual, havia uma longa espada. Este era o símbolo do reino divino da forja sublime. Um jovem e uma mulher de vinte e poucos anos estavam no barco espiritual, ambos olhando para o mundo com o extraordinário espírito heróico. Este é o príncipe e princesa gêmeos do reino divino da forja sublime, ou Ie King Feng ou Ie King Jiu. Este é realmente um evento que cativou o mundo. Ou Ie King Feng ou Ie King Jiu são personagens surpreendentes no reino divino da forja sublime. Apenas para o momento de Lin Lan Zhan estar avançando para a destruição da vida, mais de vinte príncipes já chegaram. Além de Yang Yun, que havia chegado antes, todos os outros príncipes vieram à noite, mantendo-se no alto nos céus, onde estavam os outros anciãos famosos das grandes seitas. Embora houvesse muito espaço nos céus, os artistas marciais comuns simplesmente não ousavam ficar lado a lado com essas pessoas. A pressão foi simplesmente muito grande. Há tantas pessoas assistindo. Se Lin Lan Zhan não conseguir avançar para a destruição da vida, então isso seria realmente uma piada. Ninguém pensava que um talento eternamente inigualável como Lin Ming teria algum problema ao avançar para a destruição da vida. Mas alguém tinha ouvido falar sobre o assunto das pílulas da transformação divina e havia feito uma série de especulações razoáveis. A partir disso, daquele ponto em diante, algumas pessoas começaram a suspeitar que Lin Ming não fosse capaz de atravessar com sucesso a destruição da vida. Eu também sinto que Lin Lan Zhan está em uma situação perigosa. Se ele tentar forçar o avanço, mesmo que seu cultivo não seja suficiente, seu corpo poderá ser destruído e ele morrerá. Não seja um idiota. Lin Lan Zhan é conhecido como o talento eternamente raro número um do continente da queda do céu. Se ele realmente perecesse enquanto tentasse avançar para a primeira etapa da destruição da vida, isso seria ridículo demais. Mas depois de avançar para a destruição da vida, sua fundação pode ficar instável. Usar as pílulas da transformação divina para melhorar vigorosamente sua verdadeira essência deixará definitivamente os efeitos colaterais. Quando um dos maiores talentos avançava a destruição da vida de uma maneira perfeita, eles simplesmente não precisavam usar medicamentos. Aqueles que precisavam tomar emprestado o poder desses medicamentos para avançar à destruição da vida eram normalmente potências comuns, como o Xuanzhuji quando ele estava avançando para a quarta etapa da destruição da vida. Enquanto alguns dos artistas marciais cochechavam uns com os outros, o raio de dez mil pés de luz divina acendeu repentinamente do Palácio dos Anciãos. Era como uma espada afiada que dividia os céus, fazendo com que as próprias estrelas perdessem o brilho. Uma incomparável vitalidade sanguínea permaneceu nos céus acima do Palácio dos Anciãos, fundindo-se com o feixe de luz dourada de dez mil pés. Seu brilho era atraente e todos que viram isso ficaram chocados. Poderia a vitalidade sanguínea de um mortal ser verdadeiramente rica a tal ponto? Bang! 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 Um som estridente saiu do Palácio dos Anciãos. Era um som baixo e grave, profundo o suficiente para sacudir a terra. No fundo do Palácio dos Anciãos, era como se um verdadeiro dragão estivesse acordando lentamente de um longo sono, isso é, ele finalmente quebrou sua forma mortal. Ele está prestes a criar seu corpo espiritual. Que aura aterradora quem disse que seu cultivo estava faltando e ele precisava de três pílulas da transformação divina para atravessar vigorosamente a destruição da vida? Poderia alguém com um cultivo insuficiente ter realmente uma aura que parecia afetar as leis do mundo? Nas profundezas do Palácio dos Anciãos, Shibai e os dois grandes anciãos estavam suados, a concentração completamente focada. Liming havia terminado os cristais com o gás da serpente marinha e agora o osso do deus demonio estava preso em suas mãos. Nesse momento, todos os meridianos de Liming estavam inchados como balões, os vasos sanguíneos saindo de todo o corpo. Seu corpo inteiro estava cheio até o limite. Ele poderia detonar a qualquer momento. Apesar de Liming ter entrado no estado da intenção marcial etérea, ele ainda podia sentir uma dor incrivelmente angustiante pela energia que rasgava seu corpo. Isso ainda não era suficiente. Liming se errava os dentes e quebrava o osso do deus demonio nas mãos. Uma vasta energia entrou em erupção, agitando uma tempestade de verdadeira essência dentro da câmara de reclusão. Em uma tempestade tão aterrorizante de energia, a pressão dentro do Dante and Liming poderia ser imaginada. O primeiro núcleo rotativo já havia atingido seus limites, incapaz de mudar mais. Apenas o segundo núcleo rotativo poderia mudar. Do tamanho de uma noz comprimia-se ao tamanho de um ovo de codorna e depois do tamanho da ponta de um dedo antes de finalmente se comprimir ao tamanho de um pequeno grão amarelo. O segundo núcleo rotativo tornou-se cada vez mais intenso até parecer escuro. A quantidade de energia comprimida dentro dela não era muito pior do que o núcleo rotativo em formato de buraco negro. Liming não era capaz de controlar muito bem o segundo núcleo rotativo, portanto ele não conseguiu comprimir ele mesmo. Mas, confiando em forças externas, ele foi a força espremido até o ponto de se tornar uma existência próxima de um núcleo rotativo em formato de buraco negro. Neste momento, Liming controlou o seu primeiro núcleo rotativo em formato de buraco negro e o forçou a atingir o segundo núcleo rotativo. Bang! Naquela fração de segundo, o dantian de Liming finalmente explodiu. Ele vomitou um bocado de sangue. Perto de seu dantian, todos os seus meridianos começaram a se romper e o sangue choveu no ar, transformando-se em uma névoa sangrenta dentro de um incomparavelmente puro mar de energia de origem do céu e da terra. O corpo de Liming finalmente começou a rachar. Mas detonar seu dantian ainda não era suficiente para desintegrar completamente sua dura forma física. Ele explodiu grandes pedaços de carne e osso, mas ainda era incapaz de decompor completamente seu corpo. Com um pensamento decisivo, Liming descarregou o relâmpago dourado carmesim altamente comprimido dentro do broto do deus Erejé. Em um instante, um sol dourado parecia surgir dentro da câmara de isolamento. Os olhos de Shibai brilharam como uma luz forte. Antes disso, Liming já havia lhe informado que havia um poder de trovão dentro dele capaz de transformar até mesmo um ancião supremo do reino mar divino em cinzas. Uma vez detonado, tudo ao seu redor e dentro da grande formação seria queimado até se transformar em cinzas. Estamos nos retirando. Shibai estendeu as mãos para pegar os dois grandes anciãos, revolvendo sua técnica de movimento ao limite e depois se afastou. Caixa. Um trovão dourado divino atravessou a cúpula do palácio dos anciãos, impactando diretamente no céu noturno. O escuro céu noturno foi iluminado por esse trovão divino como se fosse manhã. Quando todos se voltaram para olhar para este relâmpago, sentiram uma pontada de dor nos olhos, como se estivessem ficando cegos. Esta foi realmente uma cena mundial chocante. Os incontáveis. Arcos de trovão divino no ar eram como inigualáveis. Soldados imortais de um deus divino. Eles brilhavam como uma luz incandescente, deixando um reflexo nos olhos que se transformou em um fantasma eterno, fazendo com que nunca se esquecessem dessa cena. Ele realmente está avançando para a destruição da vida. Que poder aterrorizante do trovão, mesmo estando tão longe, ainda pode me fazer tremer de medo. Todos os artistas marciais nos arredores olhavam para o reluzente trovão dourado carmesino céu com os olhos vazios, como se estivessem assistindo uma cena em um sonho. Este poder fantástico e incrível que poderia mudar até mesmo os céus e a terra, talvez isso nem sequer aparecesse se alguém fosse avançar para o reino mar divino. KKKK. Não muito longe, um grande palácio tremeu e começou a desmoronar, levantando uma tempestade de poeira. Os palácios do clã abandonado por deus naturalmente tinham formações de matriz que sustentavam suas estruturas internas. Mesmo assim, eles ainda estavam sendo destruídos por essa energia aterrorizante. Yang Yun estava bem acima de sua carruagem divina, observando de longe uma expressão indizível em seu rosto. Ele gentilmente traçou seu anel espacial e falou para si mesmo, uma nova era de ouro está chegando, a câmara de reclusão já havia se transformado em um mar de energia dourada, com um trovão uivando dentro de si. Submeiço neste mar de energia, o corpo de Liming explodia constantemente, de novo e de novo e de novo. De pedaços de carne do tamanho de um punho a pedaços de carne do tamanho de um ovo e depois para pedaços de carne do tamanho de um feijão, eles entravam em decomposição constantemente, até que eles eram tão pequenos quanto pó. Se fossem outros artistas marciais, mesmo gênios do cultivo duplo do corpo e da essência do reino dos deuses, sem seus corpos sendo refinados pelo trovão e sem o broto do deus herégea para controlar este poder desse trovão, se fossem submersos neste mar de energia brutal e aterrorizante, então eles seriam transformados em cinzas, em vez de se decomporem em suas menores unidades, como Liming. Bang bang bang. O trovão não terminou, em vez disso, tornou-se cada vez mais feroz. Era como se o domínio do trovão dos nove céus no mar dos milagres do rei aparecesse dentro do reino dimensional do clã abandonado por deus. Dentro do mais alto nível da torre do reino divino do de Azura, se tu e o iu e estava observando tudo isso de longe. Seus lábios se curvaram, revelando lindos dentes brancos. Eu nunca imaginei que Lilangé pudesse conter um poder tão aterrorizante do trovão dentro de seu corpo, se tu e o iu e murmurou para si mesma. Seus olhos límpidos brilharam com um claro espírito de luta, sua mente indiferente ao fenômeno que ocorria nos céus. Ela treinou desde a infância e cultivou amargamente todo esse tempo. Ela passara por inúmeras situações perigosas e chegará até a sétima etapa da destruição da vida. Agora, diante de um meiro artista marcial na primeira etapa da destruição da vida, era impossível dizer que ela não sentia algum desprezo por ele. Afinal, Lilangé e An eram um gênio, mas ela também não eram um gênio. No entanto, agora ela finalmente começou a encontrar o significado disso tudo. Pelo menos isso não seria uma luta sem sentido que a entediava. Lilangé tem a vida de um imperador. Ele provavelmente herdou algumas oportunidades de sorte incomparáveis. E ao iu e, se você puder matá-lo, tudo que ele tem será seu. No futuro você poderá até se tornar a mais alta sob os céus. A voz de Situ Aotian subitamente ressoou em seus ouvidos. O mais alto sob os céus era o título usado para descrever uma inigualável e invencível potência do reino mar divino. Desde que o imperador Cháquia rompeu seu caminho marcial e acendeu ninguém mais havia preenchido essa posição. Nesses anos, houve algumas potências extraordinárias que chegaram perto de serem as mais altas sob os céus, mas não superaram de longe todos os artistas marciais neste mundo. Eles só poderiam ser chamados de uma das principais potências do continente da queda do céu. Por exemplo, o imperador divino do reino divino das nove fornalhas, o grande tio imperial do reino divino da forja sublime ou mesmo o grande imperador do submundo de Havia morrido 3 mil anos atrás no Mar do Sul. Embora Situ Aoiu fosse talentosa, ela estava longe de se tornar a mais alta sob os céus. Sua única chance era se ela pudesse avançar para a oitava etapa da destruição da vida. No entanto, a oitava etapa da destruição da vida não era simples de atravessar. Olhando para os últimos 100 mil anos de história no continente da queda do céu, o número de imperadores divinos que atravessaram as oito etapas da destruição da vida poderia ser contado em uma única mão. A mais alta sob os céus? Os olhos esbeltos de Aoiu se estreitaram, sua visão se tornando cada vez mais firme. Ela apertou os punhos. Com a devastadora destruição de energia, até uma atriz seladora dos céus começou a tremer. Duas pílulas da transformação divina, um osso do Deus Demônio, um pedaço de uma pedra de essência espiritual de nível alto, toda a sua energia foi liberada no mar revolto em torno de Liming. E como o corpo de Liming estava submerso nesse mar de energia, ele se decompôs em suas minúsculas unidades mais básicas, absorvendo totalmente a energia ao redor e passando por uma mudança fundamental. A essência da destruição da vida era usar a energia para transformar o corpo e depois reformar em um corpo espiritual que pudesse manter a verdadeira essência em todo ele. E durante esse processo de transformação, Liming não apenas passou por um batismo de energia, mas também estava sendo refinado pelo trovão. Cada célula do corpo de Liming brilhava com a glória do trovão. Sob o controle do broto do Deus Erejé, o poder do trovão penetrou profundamente em cada célula. O trovão era o poder da destruição, mas também o poder da vida. Quando uma besta viciosa sofria sua tribulação, seu corpo era refinado pelo trovão, tornando sua forma física ainda mais formidável. E agora, Liming estava passando por uma transformação semelhante, tendo resultados igualmente maravilhosos através de diferentes métodos.